DJ Charles original, barilhando tudo nessa porra piranha Tenta bala orbital, vai, tenta bala love E com o DJ Charles, vai piranha, tô sem vaso Vá de pode, vá de pode, vá de pode, vá de pode, vá de pode Vá de pode, vá de pode, vá de pode, vá de pode Ah, piranha De frente o espelho, ela treina todo dia Chama as amiguinhas pra fazer coreografia E vê pra favela, tá bom, cê tem a proscria E vê pra favela, tá bom, cê tem a proscria Chacoalha, tá bom, cê tem com a bolsa, cê chacoalha, lança Chacoalha, tá bom, cê tem com a bolsa, cê chacoalha, lança Na onda, na onda, na onda pra piranha Na onda, na onda, na onda pra piranha Se tiver cheirosinha, se tiver rapadinha DJ Charles vai deixar você toda molhadinha Se tiver rapadinha, se tiver cheirosinha DJ Charles vai deixar você toda molhadinha Nucleitório só malinguadinha Nucleitório só malinguadinha Nucleitório só malinguadinha Bah, vá, vá menino Nucleitório só malinguadinha Nucleitório só malinguadinha Nucleitório só malinguadinha Vá, vá, vá menino Pareio tão rindo na favela Ela tá se derretendo Tá suando a xerequinha Tá fazendo movimento Calça bem apertada E a sandália da melissa Calça bem apertada E a sandália